Você já viu uma moto andando em alta velocidade? Olha, eu acho que vocês ainda não viram desse jeito. E ainda eu fiz a colisão mais insana de todas. Então, se você quer ver uma moto andando em alta velocidade, aperte os cintos que o vídeo vai começar. Aí família, será que as motos elas são como os aviões? Não sei. 3, 2, 1... Nossa senhora, mano. Eu acho... Nossa, eu acho, galera, que assim, não é uma boa ideia... Nossa senhora, tu pegar um atalho de moto. Porque a tua moto, literalmente, galera, vai virar um caco. É, mano, olha essa motoca aqui, ó. Brabíssima. Nossa, mano, é até bizarro, velho. Olha o ronquinho dela, ó. Ih, papai, câmera lenta aqui, galera, ó. De ponta. Nossa senhora, mano, na boa. É por esse motivo aí que o papi aqui não compra uma moto. Mas, pessoal, no vídeo de hoje estamos aqui, olha só, com 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6 motos pra gente descer a maior ladeira do jogo com alguns desafios. E vamos ver qual dessas motos aqui, galera, que são as motos mais fortes do que acontece se bater ela em alta velocidade. Olha essa moto aqui, pessoal, de corrida, ó. Olha o barulho dela. É muito rápida. Tem que tomar cuidado. Imagina uma batida com uma moto dessa, velho. Tem que ir de boa, tem que ir de boinha. Sai daqui, ó, polícia. Sai, sai. Ai. A impressão minha só sobrou a perna do maluco. É por isso que eu não tenho uma moto. Tá louco, velho. Mano, acontece tudo isso se bater uma moto em alta velocidade numa ladeira, velho. Eu não consigo controlar muito bem a moto. Mas, gente... Olha isso daqui, ó. Vai. Nossa, velho. É. Outro pode se salvar, né? Ficando pendurado num carro. Credo, velho. Tem que ir só no toquinho, galera, ó. Maior velocidade. 200. Não, não quero bater no carro. Não. Não. Nossa, vira imortal. Vira imortal, pessoal. O corpo tá lá, as pernas tão aqui. Pera, o corpo se... Aqui tá as pernas. Ali tá o corpo. Véio do céu. Cortou a... Que vídeo bizarro, mano. Vamos descer, galera, com essa motoca aqui, ó. Braba. Essa aqui eu acho que é bem mais estável. É, ó. Olha a velocidade dela, pessoal. 200. Moto super estável. Nossa, pegar 300 numa ladeira. Oi, 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 oi. Ai. Pula aí. Controla. Perdi a rodinha. Pô, mas que... Calmou. Que moto boa. Só que essa parte com a aérea voa aqui não foi nada legal. Mano, ele saiu da moto depois que ele tava em alta velocidade. Depois que a gente pegou uns 300, sei lá. Oi, 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 oi. Ó a motinha, ó. Cara do céu. É, essa queda aqui, galera, foi bizarro. Ó. Nossa, tá girando tudo. O que que deu com essa moto? Olha isso, pessoal. Tá pipocando sem fim. E como vocês estão vendo aqui, ó. Tem um galão, galera, de nitro na moto. Cara, essa moto aqui deve estar muito sinistra. Ó o motor dela, ó. Vou nem acelerar, mano, que o cara vai passar mal, véi. E se eu apertar o nitro da moto em 3, 2, 1. Nitro armado. Vamos acelerar? É, pelo menos ele não se cortou no meio, né? É verdade. Tá, mas eu gostei dessa moto, pessoal. Eu gostei dessa moto. Motorzinho nice. Vai, ó os homens. Ó os homens. Acelera. Motinho estável, galera. 160 estável. Tranquilo, vou conseguir descer a ladeira com ela. Faz as curvas. Nossa, ali na frente, galera, deu... Ai. Ai, mano, eu vou descer com ela. Tô a 200, galera. 200 com a motinho. Ó a velocidade dela. Tremendo tudo, ó. Faz curva. Agora volta. Volta. Nossa, galera. Tem que passar nesses destroços. Não. Ah. Ó os pangareazinhos aqui, ó. Olha. Não. Não consigo fazer curva, família. Mano. E bom, pessoal. Como o nosso teste de hoje, ele envolve moto. Ó. Vamos fazer mais um testezinho agora. Com essa moto que eu achei sensacional. Atravessando um ônibus. Acontece muito acidente de moto, né, galera? Com o ônibus. Principalmente quando a moto tá no corredor, né? E acontece isso daqui, ó. É. Bizarro, mano. Mano, uma colisão, ó. A 200 por hora, pessoal. Sem parar. Até ela chega a tremer, ó. Nossa senhora, velho. Detalhe ali, ó. Pra aquele negocinho ali, ó. A perna sumiu, velho. Que loucura. E, gente, olha o que aconteceu com o ônibus, mano. Por isso que eu falo, moto é uma coisa muito perigosa. Eu nunca ia ter moto, galera, na vida real. Porque uma moto, pessoal, velho. Uma moto. O para-choque. É tua cabeça. Eu vou tentar agora esquivar, gente. Esse ônibus. Passar do lado aqui. Agora tá pistas de boa, né? Olha a velocidade, pessoal. Nossa senhora, velho. Não, o cara vai de arrasta pra cima, né? Olha, galera. Aqui estão as versões das motos. Tem essa Suzuki que eu gostei muito. Vou até gerar ela nova aqui. Essa aqui, pessoal, que é a Suzuki. E agora eu vou gerar uma outra. Que é a outra. Essa daqui, pessoal. De corrida. Tô louco pra saber quanto que uma moto pega de velocidade. Calma. Calma. Vamos ver a velocidade dela, pessoal. Deu uma empinadinha monstra. Olha. Duzentos e... Setenta. Ai. Uma empinadinha não dá nada não, família. Nossa, imagina bater uma moto, galera, nessa velocidade. Eu tô louco pra saber o que vai acontecer. Olha as curvas, como que são lentas. Ah, essa aqui só esfolou a bunda, galera. Não aconteceu nada. E a moto partiu no meio, né? E essa aqui, pessoal. Será que corre ao mesmo tanto? Olha os fogos no escape, ó. Nossa, vamos ver a velocidade que a gente vai pegar com ela, galera. Com essa outra moto. Ah, essa aqui não é tanto não, pessoal. Essa aqui são as motos mais rápidas que existem, tá, pessoal? No Binge. Ó, maluco, ó. Deu até abaixo, ó. As motos mais rápidas, pessoal. Do Binge, tá? Mais rápida mesmo. Ó. Ih, foi de arrasta. Olha aí, galera. Vou colocar um carrinho aqui, ó. Tipo... Popular. Não é bem popular, né? Esse carro aqui é muito chique pra ser popular. Ó o painel dele, galera. Carrinho elétrico. Vai ficar bem aqui, galera. E a gente vai pegar a nossa motoca de corrida. E vamos ver como que é uma colisão frontal de moto. Nossa, eu tô chegando, família. Olha a velocidade. 270. Vai. É. Não é tão fácil pra um motoqueiro se matar assim, não, velho. 3, 2, 1. Mano. E no carro? É. Se tivesse aqui dentro, pessoal, eu acho que alguém ia passar mal também, mas... Mano. É. Depois dessa cena, eu acho que você vai pensar duas vezes antes de comprar uma moto. Mano, outra cena bizarra. É uma moto de corrida dessa. 270. Entrando sabe aonde, galera? Embaixo de um ônibus, ó. Cara do... Mano, detalhe. No ônibus não aconteceu nada. Agora com a moto... Sobrou só uma roda, mano. Que bizarro. Mano, olha só o que eu resgatei. Esse daqui é o mapa clássico. Aqui do BNG. O mapa da Mega Rampa. O mapa muito, muito clássico, pessoal. Só que uma coisa que não é clássico é esse daqui, ó. Longboard. Tem como a gente usar um snowboard no BNG? Olha isso, mano. A gente pode fazer o quê? Ó. Ó. Olha. Vai, vai cair? Nossa. Foi de arrasta esse ET, mano. Ô, na boa, mano. Dá pra fazer manobra com esse trem. Dá pra fazer o quê com ele? L, jump. Dá pra fazer um turn. 360, ó. Ó, ó. Oxi. Olha, mano. Tô indo pras alturas com ele. Véio, que loucura, mano. Olha. A gente tá lançando... Ó. O passinho... Cara, o BNG tá ficando... Cara. É. Quero ver se esse negócio vai quebrar, mano. Se a prancha vai quebrar ou não. Vamos ver, vamos ver. É. Durou um pau. O quê que é? Isso daqui, mano. Nossa, vou ter que descer a ladeira assim, pessoal. Com skate. Olha isso daqui, mano. Que bizarro. Vem. Vem, vem, vem. Não, 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 não. Ai. Gente, tem um skatezinho com motor. Até mudei o local. Tem que vir aqui na ladeira, né? Descendo a ladeira de skate. Ai, não. Não cai o pangaré. Não. 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 Pianinho. Cara, se eu descer essa ladeira com esse skate aqui, velho. Vai, vai. Desce, desce, desce. Corta giro. Vai, vai, vai. Esse aqui vai ser brabo. Olha a mulher. Olha. A mulher tá mandando bem. Tá mandando melhor que o humano lá, ó. Cortando giro, ó. Vamos cortar. E bom, gente. Foi esse aqui o nosso vídeo de hoje. É... Mostrando a vida de um motoqueiro, né? Só que, gente. Tem o nosso último teste. Teste tranfinale. Esse carro aqui é muito irado. Pega muita velocidade também. Vamos lá ver. O que vai acontecer, mano? Se a gente bater na bundinha do motoqueiro, vai? Nossa, velho. Olha isso, gente. Obviamente, isso aqui é só um teste, né? Pra isso que serve esse jogo. Mas olha isso daqui, pessoal. Mano, destruiu o carro. E a pessoa, pelo visto, também, né? Ainda bem que isso aqui é só um boneco, né? Então, se você aí de casa quer ver vídeo mais insano como esse... Olha. Ó, é bom você já deixar aí. Nossa senhora. Ai, ai, ai. Ó, 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 ó. É melhor você já deixar o like nesse vídeo aí, tá bom? E comenta aí qual que foi o experimento que você mais gostou. O teste, tá bom? Tamo junto. Um beijão do Oripão. E tchau, tchau.